Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Antônio Guerreiro. Seja bem-vindo, professor Guerreiro. Obrigado, eu que agradeço o convite. O professor Guerreiro é da área de ciências sociais, ele teve a graduação na Universidade Federal de São Carlos em ciências sociais, depois seguiu na UNB e fez tanto mestrado, doutoramento sempre na área de antropologia, etnologia, tratamento de grupos indígenas em geral, em particular no Xingu e os grupos falantes de língua caribe. É um estudioso, inclusive faz parte da sociedade de povos das Terras Baixas da América do Sul. Em suma, tem uma atuação bastante ampla, mas mais especificamente sobre os povos do Alto Xingu. E é o tema da nossa conversa hoje, a questão das transformações históricas, culturais e mesmo ecológicas, ambientais, lá no Alto Xingu. Então, gostaria de começar, professor, perguntando sobre a presença de comunidades indígenas no Xingu. Como ela se deu, porque na verdade nós temos uma região que foi, digamos, foi tornada um parque, uma certa, relativamente recentemente, há algumas décadas. Vamos falar brevemente desta região, dos povos indígenas que lá estão. Bom, essa região que ficou conhecida como Alto Xingu, é a região dos formadores do rio Xingu. Na verdade, ela está situada na parte centro-norte do estado de Mato Grosso e compreende as áreas entre alguns dos principais formadores do rio Xingu, que são Batovi, Ronuro, Jatobá, Kuluene. E é uma área densamente ocupada, pelo que as pesquisas arqueológicas mostram, desde pelo menos os séculos VIII e IX d.C. O Parque Indígena do Xingu, criado em 1961, efetivamente reúne um número grande de povos. Mas os povos que ocupam essa porção específica dos formadores, localizada na região sul do Parque Indígena do Xingu, são povos que têm uma ocupação bastante antiga na área, uns mais do que outros. Estima-se que os povos falantes de língua arauaque, ancestrais dos atuais falantes de língua arauaque da região, tenham chegado ali por volta dos séculos VIII e IX d.C., tenham estabelecido um grande sistema multicomunitário de relações predominantemente, se não completamente pacíficas, mas pacifistas entre os grupos da região, baseadas em trocas de objetos, rituais, casamentos. A presença arauaque foi seguida da chegada dos povos de língua caribe, possivelmente entre os séculos XVI e XVII, que com o tempo se integraram a um sistema multicomunitário já existente. Alguns povos de língua tupi também adentraram a região, possivelmente a partir do século XVIII, e no século XIX houve a entrada dos Trumai, o último grupo a efetivamente se integrar nessa rede multiétnica e multilingue, e outros grupos que mantiveram, a partir do século XIX, e mantém ainda hoje relações relativamente periféricas com os grupos do núcleo duro dessa ocupação da região. O professor menciona aí essa classificação importante linguística, os grupos a partir dos ramos linguísticos dos seus falantes, os arauáques, esses que foram os primeiros aí, e depois os outros ramos linguísticos. Então, a pergunta que eu faria é como que modernamente, ou mesmo historicamente, mas historicamente e modernamente, como é que a comunicação se dava entre esses grupos de ramos diferentes? Porque quando é do ramo, digamos, diversos ramos tupi, então é mais fácil de se entender. Mas no caso dos ramos que não são mutuamente inteligíveis, como é que se dava isso e como é que se dá hoje no contexto do parque? Essa é uma excelente pergunta e é uma das questões, tanto da antropologia quanto da linguística xinguana, que não para de se transformar e se atualizar. Há casos de aldeias em que o bilinguismo ou o multilinguismo está bastante presente. É o caso atual, por exemplo, da aldeia de Alapiti, que não existia na época que a expedição Roncador Xingu, chefiada pelos irmãos Vilas Boas, chegou à região, e que foi reconstruída. Foi recomposta a partir de alguns sobreviventes que estavam dispersos em outras aldeias da região, falantes de outras línguas. A aldeia de Alapiti, ao se recompor, foi recomposta como uma espécie de babel xinguana, onde se falam pelo menos três línguas da região. Onde se fala Meinaco, onde se fala de Alapiti, onde se fala Kuikuru e onde se fala Kamayurá. Além de, possivelmente, outras línguas. Que são de ramos diferentes. Algumas delas. Sim. A Meinaco e de Alapiti pertencem à família Arauaki, o Kuikuru pertence à família Caribe, e o Kamayurá pertence à família Tupi. Mas, em muitos outros casos, nós temos na prática aldeias monolínguas, que eventualmente têm um, dois indivíduos bilínguos ou multilinguos, que, historicamente e presentemente, têm atuado como mediadores nessa rede multiétnica. O que é interessante de se observar é que, segundo um etnomusicólogo famoso, que fez várias pesquisas na região, o Rafael José de Menezes Bastos, o Alto Xingu não teria desenvolvido uma língua franca, como a gente geralmente entende, mas teria desenvolvido algo equivalente. A música é que seria uma espécie de língua franca xinguana. Então, se grupos de diferentes famílias linguísticas não necessariamente se entendem do ponto de vista do uso da linguagem articulada, eles conseguem se comunicar através da partilha de um sistema musical comum que coordena as relações, boa parte das relações entre os coletivos da região. E hoje, é claro, o português também desempenha um papel fundamental nessa rede. É, porque é interessante justamente uma discussão no âmbito da linguística, que é essa questão de um bilinguismo ou multilinguismo, e é que as sociedades contemporâneas muito nacionais, nacionalistas, muito na ideia de uma língua nacional, muitas vezes escapa essa realidade que em sociedades, mesmo iletradas, que é o caso aí, sociedades que não têm escrita, no entanto, o bilinguismo ou o multilinguismo é uma possibilidade atestada, mesmo com línguas de famílias diferentes, o que dificulta muito, mesmo assim isso ocorre. Achei interessante a sua observação. Agora, uma outra questão que me ocorre é assim, quando nós pensamos no Xingu, muitas vezes a pessoa pensa em um local, quer dizer, é um local, os índios estiveram sempre ali, nós sabemos que não é esse o caso, eles sempre ocupavam toda a América do Sul. E mais do que isso, eu até perguntaria assim, o Caribe e Aruac são línguas que vão em direção ao norte, inclusive no Caribe, as ilhas. Então, eu perguntaria isso, quer dizer, como é que fica essa questão das longas distâncias, desses contatos, muito além do Alto Xingu, daquela que hoje já é uma área imensa, mas de qualquer maneira, se espraia, a comunicação se espraia por uma região que vai até o hemisfério norte, vai até Cuba. Então, como é que ficaria isso? Bom, as línguas caribe do Alto Xingu, que são faladas por aqueles que chegaram por volta do século XVI e XVII ali naquela região, possivelmente é uma migração bastante antiga de grupos que se deslocaram em direção ao sul, vindo da região do maciço guianense, que é, se imagina, é uma área de origem e dispersão de línguas caribe, tanto para o sul, quanto mais ao norte, em direção ao próprio Caribe. As línguas arauáquia apresentam uma história ainda mais complexa. Há hipóteses de que elas talvez tenham se dispersado a partir do oeste amazônico ou do Piemonte Andino, simultaneamente em direção ao sul, ao centro do Amazonas e ao norte, e há hipóteses até de que haja empréstimos de línguas arauáquia em línguas norte-americanas do sul da Califórnia. As migrações arauáquia provavelmente foram muito mais extensas do que a gente consegue efetivamente demonstrar. Registrar hoje em dia, digamos assim, com os grupos de hoje. E isso evidencia uma série de relações históricas que não se restringem ao Alto Xingu, mas é possível identificar pontes, por exemplo, em direção à Ilha do Bananal, por exemplo. Os próprios altoxinguanos têm uma certa memória de relações com os Carajá, em direção ao sul, com os Chavante, por exemplo. A análise de documentos históricos sobre as bandeiras na Chapada dos Paracis, a oeste, sugerem uma paisagem sociológica incrivelmente semelhante à que a gente talvez tenha tido no Alto Xingu entre os séculos XIV, XV. O que permite sugerir possíveis relações históricas entre essas áreas culturais, é um termo antigo, mas acaba servindo para a gente pensar um pouco em áreas de dispersão de ideias, padrões, formas de relacionamento. E essa imensa, digamos, diversidade cultural e linguística, como, eu perguntaria ao professor, como que fica isso em termos da formação do estudioso aqui no Brasil e na universidade? Porque nossa tradição acadêmica, a diferença dos Estados Unidos, na qual a antropologia envolve a linguística, a arqueologia, a etnologia, quer dizer, a pessoa tem uma formação que inclui, por exemplo, treinamento na língua, treinamento sobre cultura material do passado e tal. No Brasil, a linguística, por exemplo, está na área de letras. E assim por diante, quer dizer, e a arqueologia, quando existe, também dificilmente está junto com a antropologia. Então eu perguntaria, na formação, o professor que tem uma atuação já no âmbito da formação também de quadros, como é que se faz para termos uma formação que seja mais ampla nesses âmbitos, para você conhecer os índios, que tem que conhecer uma série de disciplinas que às vezes estão espalhadas em diferentes lugares? De fato, essa é uma deficiência da nossa formação em antropologia no Brasil, que tradicionalmente separou essas áreas que em outros ambientes acadêmicos, se não estão juntas, estão pelo menos em diálogos mais intensos. O Alto Xingu apresenta uma particularidade, que é o fato de contar com uma massa relativamente densa de pesquisas linguísticas e, pelo menos desde os anos 90, pesquisas arqueológicas. E um grande esforço de vários pesquisadores, e aí é preciso dar o destaque ao Michael Heckenberger, antropólogo da Universidade da Flórida, a Bruna Franquetto, linguista do Museu Nacional, e o Carlos Fausto, antropólogo do Museu Nacional, que tem desenvolvido já há um bom tempo pesquisas interdisciplinares na área, que tem oferecido um novo leque de possibilidades para as pesquisas na região. Então, hoje é possível se dedicar a diferentes escalas históricas, por exemplo, numa pesquisa. Hoje, um antropólogo que trabalha com etnohistória consegue ter acesso a um material arqueológico que informe bem esse tipo de trabalho. Um arqueólogo também pode ter acesso a boas pesquisas sobre a dispersão das línguas no Alto Xingu, para entender um pouco a distribuição geográfica, social e linguística dos povos naquela área de pesquisa. Enfim, o Alto Xingu, desse ponto de vista, ele tem uma... ele vive um momento muito particular. Ou seja, ele tem permitido uma fertilização transdisciplinar que pode até servir de exemplo para outros lugares, que se poderia aplicar essa transdisciplinaridade em outros ambientes. Sem dúvida. Como já vem sendo feito por outros pesquisadores, por exemplo, no Noroeste Amazônico, onde também existe uma colaboração, uma rede de trocas bastante intensa entre arqueologia, linguística, antropologia, etnohistória. Olha, professor, eu queria agradecer muito a sua participação. O professor Guerreiro nos mostra aqui uma situação muito interessante da importância da formação transdisciplinar, multidisciplinar. O professor teve essa oportunidade de ter uma formação variada, ampla, e nos transmite aqui com essa sua entrevista essa mensagem de que nós devemos estar abertos não só a disciplinaridade, mas também a conhecer um pouco essas áreas afins, em particular para o estudo dos indígenas. Então, eu queria agradecer muito, professor, a sua participação no programa de hoje. Obrigado, eu que agradeço, professor. Eu lembro que este programa, Diálogos Sem Fronteira, como todos os outros, eles estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV Unicamp. Portanto, todos podem ser assistidos lá. E eu, com isso, convido todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira.